Bom dia, irmãos, bom dia. Bom dia. Vamos deixar o jeito. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Hoje vamos falar sobre tradição. Mais uma vez, não é a primeira vez que nós falamos sobre tradição nessa série de estudos da Harmonia dos Evangelhos. Mas é um assunto recorrente nos Evangelhos. Recorrente, quer dizer, sempre está voltando a aparecer, né? Algo com o qual Jesus e os discípulos eram confrontados pelas autoridades do judaísmo da época. Os chamados, hoje seriam os fabilos, os fariseus, os saduceus, os escribas. E não é diferente no Mateus 15. Eu vou ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 9. Todos acharam aí? Então, Mateus 15, 1 até 9. Então, chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgridis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, Qualquer que disser ao pai ou a mãe, é a oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos fazer uma pausa aqui para a oração. Senhor Deus, entregamos a ti esse estudo que vamos fazer, estudo para a nossa edificação e para a glória do Senhor, é isso que nós queremos glorificar teu santo nome, e aprender como fazer isso da maneira correta, porque sabemos que tua palavra contém as tuas instruções, as tuas ordenanças para nós, e nós queremos saber obedecer dentro da tua vontade, não somente dentro da tradição humana, e queremos desenvolver nossa piedade verdadeira, não a piedade hipócrita. E com isso nós pedimos a tua direção, o teu entendimento que está escrito, e a ação do Espírito Santo para sondar nossos corações, para sabermos se estamos ou não sendo hipócritas em algumas áreas da nossa vida, Senhor, abençoe-me esse estudo aqui também, as crianças que estão tendo o seu estudo nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, é fácil a gente se perder nas tradições, e aqui nós temos os discípulos sendo confrontados pela tradição dos escribas e fariseus. O que é tradição? Costumes. Costumes pode ser uma palavra que a gente usa para descrever isso, né? Geralmente a tradição é um ensino que passa de geração para geração, até se transformar num costume, pode ser um costume familiar, um costume ou uma tradição religiosa, ou nacional, ou de um grupo, uma comunidade, né? Então, tradição, resumindo, é ensino que passa de geração para geração, isso forma uma tradição. E a tradição, ela pode ter um peso muito forte, dependendo do grupo, né? Dependendo do grupo ou religioso, ou cultural, no qual você está inserido, essa tradição pode ser muito pesada, ela pode ter peso de lei, né? A ponto das pessoas considerarem que você está, neste caso aqui, fora da lei realmente, ou desagradando a Deus, né? E essa era a acusação dos fariseus e dos escribas com relação aos seus discípulos, né? Chegaram a Jesus e os escribas e fariseus de Jerusalém. Onde é que eles estavam? Aqui é pouco depois da multiplicação dos pães, da travessia do Mar da Galileia, né? De Jesus ter comentado a respeito de ele ser o pão da vida. E depois, então, ele pega o barco, atravessa, vai para a terra chamada de Genezaré. E estamos aqui, nesse contexto, recebendo a visita dos ilustres fariseus e escribas de Jerusalém. Eles estavam sempre indo atrás de Jesus, não para aprender com ele, mas para tentar, de alguma maneira, desmascará-lo perante o povo, né? Eles estavam perdendo muitos seguidores para Jesus e isso era incômodo para eles. Por inveja, eles faziam isso, né? Por que transgrita em seus discípulos a tradição dos anciãos? Qual é essa tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Primeiramente, falar sobre lavar as mãos, você vai procurar na Bíblia, né? Se eles estão falando que eles estão acusando os discípulos de algum pecado, você vai procurar qual lei bíblica que eles quebraram, né? Como eles estão? São israelitas, né? Judeus, judeus, estão ali debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, Jesus está. Nós temos que entender esse contexto. Nós não somos judeus, Jesus era. Estava debaixo da lei, aqui. Se você for pensar, já mencionei isso antes, se você for pensar aí com cuidado, até o fim dos evangelhos, você ainda está na velha aliança, né? Nova aliança é anunciada na última ceia. Esse é o cálice da nova aliança. Até aqui, não tem nova aliança ainda. É, estamos vivendo debaixo do Velho Testamento, apesar de os livros estarem na sua Bíblia no Novo Testamento, né? Mas o contexto, a cultura, a tradição é toda do Velho Testamento. E, então, você procura onde é que no Velho Testamento diz para lavar as mãos, né? Não tem essa instrução aí geral de lavar as mãos antes de comer pão para todos os judeus. Você tem essa instrução para os sacerdotes. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 30, por exemplo. Êxodo 30, versículo 18. Exatamente, tinham que se lavar antes de fazer o serviço. Tem que usar a perguda ali por baixo do manto dele, do roupão dele, né? A túnica. E aí, foi. 30, versículo 17, versículo 18. Êxodo 30. Eu nunca lembrava que ele... É, tem sobre lavar as mãos, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar. E aporás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não borram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e seus pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência, nas suas gerações. Então, ele e sua descendência, Arão e a sua descendência, quer dizer, os sacerdotes tinham que se lavar antes de entrar no serviço da tenda da congregação. É uma purificação ritual. Você tem muito disso no Velho Testamento, no serviço dos sacerdotes, né? E isso tinha que ser respeitado, evidentemente, né? Não tem que lavar as mãos, tem que se lavar. O sacerdote sempre tem que estar limpo, né? E você tem várias outras instruções a respeito de se lavar no Velho Testamento, né? Se você se contaminar com um cadáver, ou se tocar uma morte, você tem que se lavar. Se a mulher estiver nos seus períodos mensais, ela tem que se lavar. Enfim, tem várias situações em que você tem que se lavar. Mas, o comer, lavar antes de comer pão, que é o que nós fazemos todos os dias, né? Espero que sim, né? Você não tem essa instrução no Velho Testamento. Não tem na lei, né? Na lei de Moisés, você não tem a instrução para você se lavar. Então, do ponto de vista de saúde, de, como se diz, higiene, né? É bom você se lavar, se prevenir contra bactérias, na hora de comer, antes de comer pão, o pão você vai pegar com a mão, geralmente, né? Então, lave bem as suas mãos. A gente ficou aí, na pandemia, lavando até com álcool, né? Então, você vai lavar as mãos. Só que não é lei. Então, os fariseus viram os discípulos comendo pão sem lavar as mãos, e já ficaram escandalizados. Na mesma pia, lava a mão, lava o pé? Como é que é? Na mesma pia, lava a mão, lava o pé. O sacerdote, sim, mas ninguém vai beber aquela água, não. Pode ficar tranquilo. E aí, você tem que, para saber esses detalhes, eu recomendo a leitura do Talmud. O Talmud deve dar a instrução. O que é o Talmud? O Talmud é a tradição oral de que os judeus estão falando aqui, colocada no papel. É porque você tem a lei e tem esses detalhes. Mas como é que eu lavo as mãos? Tá, tudo bem. Eu sou Arão. Vou lavar as mãos antes de entrar no tabernáculo. Como é que é? Primeiro as mãos, primeiro as mãos. Eu vou meter os pés aqui, eu tenho que pegar água daqui e jogar nos pés. Eu quero os detalhes. Aí, os detalhes tinham uma tradição oral para explicar isso daí. Não é a lei de Deus, não está na Bíblia, os detalhes. Então, eles tinham uma prática e eles decidiram como vai ser essa prática. Os rabinos acham que Deus comunicou para Moisés essa tradição oral aí. E ele não pôs no papel. Tenho as minhas dúvidas, né? Mas, enfim, eu creio que muito dessa tradição foi elaborada pelos homens ao longo do tempo. Com certeza, essa parte aqui que Jesus está falando foi elaborada pelos homens, porque senão Jesus teria aprovado, né? Então, você tem aí os homens, porque é necessário, né? Certas tradições são necessárias. Não está na lei, não está escrito, mas eu quero saber como fazer. Por exemplo, você sabe que tem que circuncidar a criança. Eles circuncidavam com uma pedra afiada. Mas os detalhes de um anestésico, você vai lavar antes, lavar depois. E como que faz o procedimento não está escrito na Bíblia. Então, eles têm que criar uma tradição oral, uma tradição de como fazer isso. Eles tinham isso, eles passavam de pai para filha essa tradição. Como que é feito, os detalhes. Então, essa é a tradição oral. E essa tradição oral, ela não foi escrita até aí os primeiros, acho que os primeiros séculos aí da era depois de Cristo. O Rabino Akiva começou a escrever a tradição oral. Ele escreveu e virou a Mishná. Mishná é a tradição oral escrita. Aí virou a Mishná. E aí, com o passar dos anos, os Rabinos começaram a discutir a Mishná, a tradição escrita. Por quê? Porque ainda ficava na dúvida da interpretação da tradição oral. E aí os Rabinos começaram a interpretar a tradição oral. E essa interpretação virou um outro texto importante para os judeus chamado Gemara. Eu não sei se fala Gemara ou Gemará. Não sei se o Luciano sabe a pronúncia. Gemara ou Gemará. É um dos dois. Então, você tem Mishná, que é a tradição oral escrita. Depois tem a Gemara, que é a interpretação dos Rabinos. Eu já li um pouco da Gemara. Tem na internet de graça para você ler online. Não sei se tem em português. Em inglês, eu sei que tem. Aí o Rabino tal acha que é isso. O Rabino tal acha que é aquilo. Aí você tem vários Rabinos discutindo um certo tópico ali da Mishná. E aí eles decidem pela maioria. O judeu acha sempre assim. O que a maioria dos Rabinos acharam sobre o texto, essa vai ser a interpretação que a gente vai seguir. O judeu é sempre democrático na maneira de seguir. É sempre pela maioria dos Rabinos. Então, é isso que você tem que seguir. E nem sempre a maioria está certa, né? Mas é um critério, né? É um critério. O critério deles é a maioria dos Rabinos. É isso que você tem que seguir. Mishná mais Gemara, eles chamam de Talmud. É um livro enorme. É a tradição oral mais a interpretação dos Rabinos. E eles têm isso, muitas vezes, como mais importante do que a própria Bíblia. Mas tem maior peso do que a própria Bíblia. Não digo que isso seja uma regra entre os judeus. Aí eu teria que perguntar para alguns Rabinos. Mas eu li algumas opiniões de alguns Rabinos, dizendo que a tradição oral, quase que com essas palavras, é mais importante, tem mais peso. É mais sério você violar a tradição oral, o Talmud, do que você violar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não está interpretada. O Talmud está. Ele é a interpretação oficial dos Rabinos, né? E se você for comparar isso com o nosso contexto cristão, se você vai na igreja católica romana, eles têm a tradição deles. Nós temos a nossa também. Em algum ponto elas têm uma intersecção, porque nos primeiros séculos não tinha protestante. Era igual, vamos dizer assim, você tinha uma igreja que era aquela igreja ali que se desenvolveu na Palestina, no norte da África, na Itália, no sul da Europa, você tem a igreja crescendo e formando uma tradição. Você tem os primeiros concílios aí, aí vai Nisseia e outros. E você está se desenvolvendo uma tradição da igreja cristã ali. Essa parte dos primeiros séculos nós seguimos também. Doutrina da Trindade, nossa Cristologia, toda foi discutida nesse período aí. E se você for olhar a literatura do catolicismo romano com a literatura da Reforma Protestante, mesma coisa. Mesma doutrina aí da Trindade você vai encontrar nos dois. Mesma doutrina do Cristo e do, enfim, da Deidade de Cristo. Só que a partir de um certo momento, ao longo da Idade Média, a coisa vai mudando. E os católicos romanos começam a acrescentar tradições. Não só interpretar a Bíblia, mas acrescentar revelações baseadas numa suposta tradição oral. Eles têm uma tradição deles e eles foram começando a transformar essa tradição em lei. E aí começou a perturbar os protestantes, que não eram protestantes ainda na época, mas algumas pessoas começaram a ficar incomodadas com isso. E começou então a lançarem-se as sementes da Reforma Protestante. Então, aí tem o racha. Você tem aí, não, vamos seguir essa nova tradição. Nós vamos ficar, vamos voltar lá para trás. Essa foi a ideia da Reforma. Vamos reformar, vamos reformar para voltar lá para trás. E abandonar indulgências e outras coisas que foram introduzindo. E aí, a Igreja de Roma, então, ficou com essa tradição, ficou com duas autoridades para o seu povo, para o povo cristão romano, né? A Bíblia e a tradição da Igreja. Sendo que, muitas vezes, a tradição da Igreja tem mais peso do que a Bíblia, pelo mesmo motivo que no caso dos judeus. Por quê? Porque a Igreja é que interpreta a Bíblia. Então, eu já vi um professor daquele canal católico da Canção Nova, falando na televisão, a Igreja é maior do que a Bíblia. Por quê? Porque é a Igreja que interpreta a Bíblia. Então, a Igreja é maior do que a Bíblia. Então, se a Igreja diz que é assim, por causa da tradição da Igreja, é a maneira como eles entenderam as coisas. Então, você tem que seguir a Igreja. Não pode olhar você por conta própria para a Bíblia. E ver uma contradição e falar, eu vou seguir a Bíblia. Você está errado. Por quê? Porque a Igreja é infalível. E a Igreja, então, ela aponta o caminho. Os judeus, eles tinham esse peso também. Não, mas a nossa tradição vem dos nossos rabinos. E eles disseram que é assim. Irmão, João Gil. Era só dentro desse mesmo assunto, alguns pontos. Eu estava comentando que agora já foi católico, 20 anos atrás. E o momento do padre fazer aquela consagração do pericí, ele tem justamente esse hábito, não de lavar a mão por ninguém, mas a única coisa de lavar as mãos dele. Ah, para pegar a hóstia. É, é um livro santo, é um livro de educação. E assim, realmente, de fato, era aconselhado a estudar, a ler a artigo da história de parte da orientação, da interpretação da Igreja. Existe até a liturgia diária, mas são recomendados os textos pelos quais você pode ler. E cada dia, o ano inteiro, já sai isso para determinar. E além da interpretação da Igreja, já são os dogmas. Os velhos ensinados, eles participaram na época de treinamento para trabalhar com os jogas da Igreja. E aí foi um padre recém-formado, que veio ministrar para a gente o treinamento. E aí foi um dia muito prático, depois um outro dia bem teórico. E aí nós pegamos não só a interpretação, mas ele veio trabalhar conosco, os dogmas da Igreja. Dizeram assim, tudo isso aqui, vocês não vão encontrar a linha, mas a Igreja, a tradição e a Igreja diz que é o que nós acreditamos, que é, que importa que não. Pelo menos é claro, é transparente, é isso que nós acreditamos. Não fica tentando esconder. A tradição tem esse peso, sim. Tem, inclusive, um padre bastante famoso que fala no YouTube, na internet, ele fala, olha, já vi ele falando, não leia tanto a Bíblia, leia mais o catecismo da Igreja Católica, porque ali já está explicado. Porque se você for ler a Bíblia, você pode se confundir, né? Só que na Igreja Protestante nós fazemos o contrário. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E se eu falar alguma coisa que você viu que não bate com a Bíblia, venha falar comigo, né? Pode ser que eu esteja errado, né? Então, aqui no nosso grupo é diferente. Nós queremos que todos leiam a Bíblia. Mas é porque, professor, eles não explicam a Bíblia. É, alguns não explicam, alguns é só o ritual mesmo, né? Então, alguns explicam, né? Hoje em dia tem um grupo que explica, mas... Explica de baixo da interpretação deles. De baixo da interpretação deles, claro. Então, aqui você tem essa tradição. Eu não cheguei a ler o Talmud a respeito da parte que fala da lavagem de mãos, mas eu vi um artigo na internet explicando... Não, não foi na internet, não. Foi um livro, um comentário vivo. Explicando que eles ficavam... Tinha um jeito de lavar. Você primeiro deixa a água correndo com os dedos para cima e a água escorre pelo punho. E depois você põe os dedos para baixo e a água escorre pelos dedos. E depois você esfrega. Então, tem o jeito de lavar. Igual aqueles papeizinhos com desenho, né? Para você ensinar a lavar a mão para não se contaminar com o coronavírus. Primeiro assim, depois assim, embaixo da unha, né? Eles tinham essas coisas também, né? Como que você deve... O manual. O manual. Só que ele virou lei. Se você não seguir, você está em pecado. Podia ser uma boa prática, né? Lavar a mão antes de comer pão. De fato, os discípulos não estavam sendo muito higiênicos. Mas isso não é pecado, né? Não era um pecado, não estava quebrando a mão. Não, não é o leito que eu vi com um artigo para sempre e ir lavar a mão. Sim, eles tinham que ir lavar a mão. E mais, se você... É, não, a gente não... Se você... Se a irmã estivesse no contexto judaico, ia ter que se lavar a mão. E eles têm, inclusive... Isso eu li. Se você for comer pão... Vamos dizer que você está numa viagem. Está na hora de comer pão com fome. Mas não tem água aqui. Como é que eu faço? Eles diziam... Você procura água até uma distância de aproximadamente uma milha. Se você não achar, aí pode comer. Sei lá. Uma milha que vai... É um quilômetro e seiscentos... É mil e seiscentos metros, mais ou menos. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse trecho que nós temos deve estar... Tem que pensar que o Olavo morre. Isso. O Olavo morre. Não é brincadeira. Não. Não é brincadeira. Mas aí para o sacerdote. Como? Isso para o sacerdote. Ele estava estendendo para todo mundo. Só que tem alguns comentários dos rabinos no Talmud, a Gemara, que falam sobre esse lavar as mãos, que eles chegam a dizer que é tão sério quanto uma imoralidade sexual. Se você não lavar a mão, isso é muito sério. Então, aí vocês veem por que que eles olhavam de si, porque ficavam escandalizados mesmo. É como se eles estivessem se prostituindo para alguns deles. Então, não está lavando a mão para comer. Que povo mais porco. Essa era a ideia deles. Inclusive, eu já vi no meu canal, assim, eu falando sobre Jesus num vídeo, aí ele entrou um judeu e ele fez essa acusação contra Jesus. Eu não vou usar a palavra que ele colocou ali, ofensiva contra Jesus, que é muito forte, mas ele falou que Jesus era... Que não lavava as mãos. Essa era a acusação dele contra Jesus. Jesus não lavava as mãos. Isso é muito forte. Mas Jesus também comandava os anônimos, os anônimos, os anônimos, os anônimos, e isso é acreditar que ajudava a mão. Não, mas isso não é desculpa. Não, tem que arrumar a água. Ele disse que é Jesus que não lavava. Mas ele não ensinou seus discípulos, ele como mestre tem que ensinar como é que... A responsabilidade era dele, aí. Então, ele deixou e ele respondeu para eles. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Engraçado que Jesus, muitas vezes, ele fazia isso. Ele se acusava de alguma coisa, ele não respondia àquela acusação, ele entrava com outro assunto, né? Para vocês... Aí, ele... Depois ele vai explicar para os discípulos dele a questão de lavar as mãos, Mas, para os fariseus, ele não perdeu tempo explicando, dando uma aula sobre purificação cerimonial aqui para eles. Ele simplesmente vai e fala... Vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição. Por quê? Porque Deus ordenou dizendo... Honra teu pai e tua mãe. É um dos dez mandamentos, né? Primeiro mandamento com promessa, né? E quem maldicera o pai ou a mãe, certamente morrerá. Tá, então... Isso aqui se entende em algo sério, né? Honrar pai e mãe. Mas vós dizeis, qualquer que dissera o pai ou a mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, aqui é o Corban, né? O Marcos vai usar a palavra Corban aqui. Depois a gente vê o livro de Marcos que... Nos evangelhos você tem o Mateus 15 e o Marcos 7 que falam essa mesma história, tá? Então, essa tradição... O que que é? Essa oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. É oferta ao Senhor. O que que quer dizer isso? Eu devo dar dinheiro para os meus pais, né? Eu devo ajudá-los financeiramente. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é só obedecer. Obedecer é quando você é criança, né? Ela vai crescendo, você está debaixo da casa do seu pai, você obedece. E não amaldiçou. Não pode maldizer pai ou mãe. Você dava pena de morte na lei. Mas, cresceu, casou, saiu de casa, você vai ter a sua própria casa, a sua própria família. Mas, financeiramente, agora você vai dar um retorno, né? Os pais investiram em você financeiramente até uma certa idade. E depois a coisa inverte. O filho deve investir financeiramente no pai, no bem-estar dos pais. Isso é honrar pai e mãe. Só que, os judeus, na tradição oral, tinham um ensino dizendo que, se o filho disser, é oferta ao Senhor, o que vocês poderiam aproveitar de mim? O que significa o que vocês poderiam aproveitar de mim? O meu dinheiro, né? O dinheiro é o que o pai poderia aproveitar do filho. Então, o meu dinheiro, eu o daria para os meus pais, mas, em vez de dar aos pais, eu consagrei a Deus. Então, não preciso de dar para os meus pais. Então, eles tinham essa tradição oral. Se você consagrar o seu dinheiro a Deus, aí você não precisa dar para os pais. O que significa consagrar a Deus? Significa que eu vou dar todo o meu dinheiro a Deus? Não, ele pode ficar com você. Só que você usa ele consagrando a Deus. Mas ele fica com você. Você faz isso. Porque você entender que a vontade de Deus é paz. Só que aí é subjetivo, né? Você que decide, no final das contas. Você não tem uma voz do céu dizendo o que você deve fazer com o seu dinheiro. Então, você vai tomar a decisão que você vai fazer com o seu dinheiro. E se você entender que, ah, não, Deus disse que não precisa dar para os meus pais, então, eu não preciso dar para os meus pais. Sendo que a voz dos céus já disse que você tem que dar. A voz dos céus está aqui, né? Aqui está escrito que você tem que honrar. E aí a pessoa fala, eu não preciso... E os sacerdotes, então, eles estavam ensinando isso. Jesus falou a boca. Calou a boca. Olha a tradição. Eu mostrei aqui claramente uma contradição entre o seu ensino e o ensino da palavra de Deus, né? Tem um texto do Novo Testamento também, 1 Timóteo 5, 8, eu acho. Vamos ver. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, aqui está no contexto de viúvas, né? A igreja deve cuidar das viúvas, né? Mas se a viúva tem filhos, é um filho que tem que cuidar da viúva, né? Olha só, versículo 4. Versículo 3 e 4. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Ou seja, não tem marido nem filho. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso não é bom e agradável diante de Deus. Está desamparado a viúva. Tem filho, tem neto. Não é igreja que tem que estar. A igreja vai ajudar-se. Não é emergência, se o filho não pode, mas a responsabilidade primordial é dos filhos, é dos netos, é da família. Você tem que aprender a exercer misericórdia aos na sua casa. Ah, não gosto da minha mãe, não me dou com ela, ela fica pegando meu pé. E está aí. Ela não cuidou de você quando você era pequeno? Não trocou suas fraldas, não alimentou, não deu dinheiro, não cuidou, não vestiu, não alimentou tudo? E você cuspindo nela ou não, ela fez. Agora, porque ela pega no seu pé, você não vai fazer? Como? Não tem como. É para cuidar do seu pé. Por mais difícil. Por mais que seja ingrato, porque os filhos às vezes são ingratos também para a gente, não são? Eles são. A gente cuida e eles não, às vezes não, de volta quando são pequenos, né? Mas você cuida do mesmo jeito. Quando a pessoa envelhece, às vezes ela fica mais ranzinza, fica... Às vezes se comporta que nem criança, se atinge a serenidade, não estou falando mal dos velhos, não, porque eu vou ficar velho também. Mas assim, às vezes, o cérebro também começa a não funcionar muito, muito bem, a celeridade vem, começa a falar mal, tratar mal, nem todo mundo é assim, evidentemente, mas tem alguns... Temosia! Temosia, né? E acha que tem que mandar em tudo na casa? Olha, tem que honrar. Não é honrar os bons pais, é honrar os pais. Então, tem que honrar. Tem que cuidar. Não tem jeito. Então, essa é a lei de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Aí tem a tradição, e a tradição diz, não precisa, se você consagrar para Deus, você não precisa honrar seus pais. É forte, é um erro muito grave da tradição. E por aí você vê, como Jesus, ele não aprovava o Talmud. A tradição lá. Pode ser que aprovasse um pedaço dele, alguns ensinos estão certos, mas onde está errado, está errado. Então, Jesus não tinha o Talmud como sendo uma autoridade infalível que você tem que seguir. Talmud é essa tradição oral aí, eu como é claro, né? Não. Isso aí, então, é algo que vai dar diferença entre o judeu messiânico que crê em Jesus, que segue Jesus Cristo, e o judeu ortodoxo, ou reformado, ou outros que não crêem em Jesus. Aí, o judeu messiânico, ele vai ter que tomar uma decisão. Ele pode respeitar o Talmud, ler o Talmud, procurar viver as tradições do seu povo, mas quando chocar com as escrituras, ele tem que ter o discernimento de dizer, isso aqui eu não vou seguir. porque isso aqui não bate com a palavra de Deus, isso não é a palavra de Deus. Eles têm outros livros, eles têm ali o Zohar, que é mais da Kabbalah, é mais místico, e aí, então, você vai ter que tomar uma decisão. se você é judeu, tem muitos que são judeus se convertendo hoje em dia, ele pode manter a tradição do seu povo, mas ele tem que ter o discernimento de saber até onde vai, aqui vai, aqui não vai, né? Nós estamos num contexto cristão, do país culturalmente cristão, colonizado por católicos romanos. Você está nessa tradição? Você pode respeitar as tradições do catolicismo que não forem contrárias à palavra de Deus. Onde é contrário à palavra de Deus? Você está numa escola, por exemplo, antigamente tinha muita religião lá na escola, hoje em dia não tem, né? Os filhos dos crentes tinham que saber até onde podia ir, até onde não podia ir, né? Vai realizar a ave Maria, você vai realizar a ave. Porque a ave Maria, apesar das palavras, muitas delas estarem na Bíblia, o conceito nós não entendemos, está na Bíblia, de você falar com alguém lá do céu que não seja Deus. Ela não pode. Então, e aí, o que a crente é ela? É, a qualidade, a morte, na hora da nossa morte? É, isso já não está na Bíblia, né? Então, é, mas, então, aí, é dos águas, ela vai interceder por você na hora da morte, Para a sua salvação, corredentora, alguns vão dizer, usar esse termo, né? Mas isso não está na Bíblia, nós não vamos usar. Então, você tem que saber até onde você vai no respeito à cultura, e chega uma hora que você rompe com a cultura, né? Sempre que bater contra a Bíblia, você rompe com a cultura. A gente não está aqui para escandalizar as pessoas e desrespeitar a fé dos outros ou a cultura dos outros. Você está num povo, tem um ditado que diz, em Roma faça como os romanos, né? Sim, faça, respeite a cultura. Se você vai no lugar, você respeita a cultura, você se veste como eles, eles gostam que as pessoas se vistam, você, fala de um jeito como é respeitável ali. O missionário tem que estudar muito disso, saber entender a cultura local, né? Você vai trabalhar com uma tribo, você tem que saber o que é chocante, o que não é, o que é escandalismo, o que não é, o que é certo, o que é errado para aquele povo naquela cultura. Agora, você tem uma lei que não pode ser quebrada. A lei que você vai seguir, a lei de Deus. Mas, você tem que entender aquilo que Deus quer de você, mas a cultura em geral, você vai respeitar até onde ela não choque com as escrituras. Eles estavam, então, nesse ponto, né? E Jesus menciona, e isso ele fala no versículo 7, Hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Eu estou lendo Mateus 15, 8. Me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso aqui, ele está citando Isaías 29, 13. Ele falou, olha, Isaías profetizou sobre vocês. Se você for ler Isaías 29, ele está profetizando sobre aquele povo daquela época, que era a geração de Judá algum tempo antes do cativeiro da Babilônia. Então, no livro de Isaías ele vai falar muito do cativeiro. Então, olha, por causa disso, disso, idolatria, hipocrisia, vocês vão ser castigados. Então, aparentemente é para aquela geração da Babilônia, não para esta geração há séculos depois, né? Mas, Jesus está falando que tem um duplo sentido, tem uma dupla aplicação. Ela funcionava para aquela geração e funciona para vocês também. Por quê? Porque vocês também são hipócritas do mesmo jeito que aquele. O que é o hipócrita? É o falso, né? Ele é um ator, ele exteriormente é muito espiritual, mas no coração não é. Seu coração está longe de Deus. Então, era assim. E, do mesmo jeito que aquela geração foi para a Babilônia, esta geração sofreu um castigo similar nas mãos dos romanos com a destruição da sua cidade do seu tempo em 70 depois de Cristo. Então, é um paralelo muito forte entre a geração pré-Babilônia, pré-cativeira da Babilônia e a geração pré-destruição de Jerusalém pelos romanos. Me adora ensinando outrias que são preceitos de homens. O que a gente ensina no nosso meio que são preceitos de homens? Nós temos a nossa tradição também. Toda igreja tem, toda família tem, toda cultura tem suas tradições. quais dessas tradições nós transformamos em lei que não está na Bíblia? Não precisa responder agora, mas pensa aí. Tem, tem coisas que a gente trata como se fosse lei, que se alguém não fizer a gente está falando mal. Talvez a gente não fale que vai morrer, mas a gente trata nossas tradições muitas vezes como se fossem lei. O que um grupo fez diferente, a gente já torce Maria e acha que são menos espirituais do que nós. Quando você olhando para a Bíblia, você não é capaz de apontar estou certo por causa disso, ele está errado por causa disso. Não, é só a sua tradição mesmo. É a sua interpretação talvez que é muito também fantasiosa a respeito de algum texto. Você esticou a interpretação do texto para além do que o texto queria dizer e você já usa para justificar o seu comportamento. Isso acontece no nosso meio também. Então, individualmente procure no seu coração se você não julga as outras pessoas conforme sua tradição e ajuste aí o seu coração para não fazer isso. Vão me adoram ensinando doutrinos que são preceitos dos homens. Temos usos e costumes das igrejas, entre as igrejas evangélicas uma aponta e contra a outra por causa dos seus usos e costumes. Você desenvolveu uma maneira de você se comportar de dirigir o seu culto a liturgia é esse formato ou as roupas são assim é isso que é aceitável se não for assim não é aceitável e a gente tem toda uma sorte de tradições que são desenvolvidas. Aí você vai lá medir o tamanho da saia se não estiver com tal tamanho um milímetro um centímetro ou acima um centímetro para baixo. Ah, está. a gente gera esses tipos de de regras também, né? Às vezes põe no papel já tem igrejas que põe no papel o tamanho da saia aonde que deve parar a calça e não pode bermuda também, né? Tem que ter um comprimento da calça também Então, tudo isso são usos e costumes não necessariamente vão se refletir em uma espiritualidade genuína ela pode disfarçar um coração hipócrita não estou falando que sempre vai disfarçar mas ela pode disfarçar às vezes é um cuidado que você tem eu quero evitar a sensualidade isso é importante mas às vezes não, é só uma tradição é só uma regra mesmo você se orgulha das suas regras e ele continua falando chamando a ser a multidão disso ele diz ouvir e entender o que contamina o homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca ele está falando isso por causa do pão que o pão eu coloco a mão sem lavar vai entrar e vai me contaminar ele pode te contaminar fisicamente se tiver bactéria mas não é isso que o judeu estava pensando eu estava pensando espiritualmente eu estava pensando que isso vai te contaminar espiritualmente e espiritualmente não é o que entra pela boca que te contamina fisicamente é é o que entra na tua boca que te contamina não que sai se entrar a bactéria vai contaminar você mas isso é fisicamente espiritualmente não não é o que entra pela boca que vai te contaminar é o que sai e se contamina o homem Então, acercando-se dele e os seus discípulos, disseram-lhe Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Escandalizaram, né? Ele, porém, respondendo, disse Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada Deixai-os, são cegos os condutores de cegos Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caíram na cova Ele fala assim A planta que meu pai não plantou será arrancada O que ele está falando? Pode ser, alguns acham que é da doutrina dos fariseus Outros que é o próprio fariseu Eu creio que aqui seria os próprios fariseus, né? A planta, o fariseu é o cego, o condutor do cego que vai cair no buraco E se cair na cova, seria equivalente a arrancar a planta Deus vai deixar ele cair na cova, ele vai ser arrancado Eu creio que os dois versículos estão ligados Eles têm mais ou menos o mesmo sentido aqui Por quê? Ele não é de Deus E outras palavras de Jesus falando é Esses homens não são de Deus O ensino deles não é de Deus Parece de Deus Mas não é Eles vão cair E quem seguir os vai cair também Ah, mas tem tanta gente que está seguindo eles Só nós que estamos seguindo Jesus É o que eu falei, nem sempre a maioria que está certa Geralmente não é a maioria que está certa Então você tem aí Às vezes a gente invoca a autoridade da maioria Se você está na dúvida com relação à interpretação do texto Eu também faço isso Eu consulto aí Vários comentaristas, vários teólogos Para descobrir qual que é a interpretação aí E aí eu falo, olha, a maioria dos teólogos acha que é assim Por quê? Porque para mim o texto não está claro Eu não consegui, às vezes, entender perfeitamente o texto E aí eu lanço para os irmãos, olha A maioria dos teólogos diz isso Não quer dizer que eles estão certos Quer dizer que pode ser que eles estejam certos Estou apresentando para os irmãos uma possível interpretação Mas eu não posso transformar isso em uma lei Quando eu estou na dúvida do significado de um texto Eu não posso transformá-lo em lei E aí você tem Jesus falando que eles E quem for seguir estes Que no caso são a maioria nesse contexto Vai para o precipício junto com eles O curioso é que ele diz Deixai-os Mas você vai deixar a pessoa cair no precipício? Vai morrer? Eu tenho que fazer alguma coisa Você não pode fazer nada Você vai seguir o seguinte Eu não separei o texto agora Mas Paulo fala, acho que é para Timóteo Ele fala O homem herege Depois de uma ou outra administração Evita-o Você vai falar sim Tem que fazer alguma coisa fácil Fale uma ou duas vezes Você viu que não dá? É um homem herege Que leva outros para o precipício Herege é aquele que ensina Ele ensina falsas doutrinas Ensina falsas doutrinas Aí A doutrina dos fariseus estava falsa Eles estavam dizendo Que você não precisa honrar seu pai Se você fizer um voto para Deus Você não precisa honrar seu pai Então Sua mãe também Mas Isso é uma heresia E ele está falando Não adianta você Ficar tentando converter todo mundo na marra Não vai Então você falou Jesus falou também Ele falou uma coisa Vocês estão hipócritas Vocês estão errados Mas Jesus não ficava insistindo com eles Porque ele conhecia o coração deles Não vai adiantar Eles vão para o precipício mesmo Então O homem herege Você não deve ficar insistindo com ele Tito 3.10 Tito 3.10 Tá ótimo É Exatamente isso Não é Tito 3.10 Tá ótimo O homem herege Depois de uma ou outra Infantação Evita-o Perfeito É isso aí Seguindo então Com o Mateus 15 Versículo 14 Ele diz Deixe eles E o versículo 15 E Pedro respondendo Disse-lhe Explica-nos essa parábola Era sempre Pedro Que tinha coragem De fazer as perguntas Né? E aí era ele Que tomava a bronca Né? E Jesus porém disse Até vós mesmo Estáis ainda Sem entender Ninguém tinha entendido Mas só o Pedro Que abriu a boca É que nem na escola Ninguém está entendendo nada O professor está falando Não quieto Quem levanta o dedo Para fazer a pergunta Passa vergonha Se espera com os colegas Ninguém tem coragem de perguntar Ninguém tem coragem de perguntar Alguém tem que perguntar Mas tomou a bronca A bronca aí de Jesus Era por ter entendido Ainda não compreendeis Que tudo que entra pela boca Desce para o ventre E é lançado fora do esgoto Vai te contaminar espiritualmente É só comida Mas a comida foi sacrificada ao ídolo O pastor já falou sobre isso aqui O pastor Cantoca também falou muito Livre de Artes Tinha muito isso Ah, mas comi comida oferecida Alguém falou que você queira oferecida Não, descobri depois Estou contaminado Não está contaminado É só comida Não sabia Não, eu não sabia Você não participou de um culto pagão ali Voluntariamente Isso seria um mal testemunho Isso seria um escândalo Mas você não sabia Você comeu Não está contaminado Aquilo é só comida Não vai contaminar espiritualmente você Deixar o sol para o autorista A pista aqui já Então o que você pode Vai embora Mas o que sai da boca Procede do coração E isso contamina o homem Engraçado assim Ele fala O que sai da boca Contamina Mas se saiu do coração Se não o coração já estava contaminado Que contaminação mais há? Há mais contaminação Se você deixa sair Por quê? Porque o coração é caído mesmo A gente sabe que o coração é enganoso O coração é corrompido A natureza é caída Então ele tem ali A sua podridão Mas se pelo espírito Você se controla Você não vai Se contaminar Com aquela contaminação Que já estava dentro Você não contamina o resto Por exemplo Por exemplo O corpo E o ambiente É aquilo que os outros Vão ouvir Então você pode Se contaminar Dando lugar A maldade do seu coração Não é ideia Ele falou alguma coisa? Não Não Pensei que ele tinha levantado a mão Então Então É dever Do cristão Do discípulo de Jesus Restringir Aquilo que Tem de maldade No seu coração Porque ela vai te contaminar Se você der lugar A isso Nos seus pensamentos Ele vai falar dos pensamentos Também Não assim Aqui sim No versículo 19 Porque do coração Procedem os maus pensamentos Então O coração é ruim E dele O coração envolve Suas vontades Suas emoções Elas são ruins E delas vem Pensamentos ruins De cobiça De luxúria E aí São maus pensamentos Você tem que cortar Eu achava que o coração Não pensa Não O cérebro pensa Mas assim Do coração Vem os maus pensamentos Dos seus desejos O coração Representa os seus desejos Dos desejos Vão brotar Maus pensamentos No seu cérebro É isso que ele está dizendo Vão ouvir Maus pensamentos Mortes Vai desejar a morte De alguém Adultério Você vai desejar Um adultério Fornicação Que não é a mesma coisa Que adultério Ou a fornicação É um pecado De sexo Fora do casamento Mas não Com a pessoa casada Se é uma pessoa casada Virou adultério Na lei O adultério Era punido Com o pé Era de morte A fornicação Não A fornicação Tinha Procedimento Tinha que pagar Um dote Para a moça Tinha que Aí o pai Ia dizer Se ela vai casar Ou não vai casar Se casar Se casar Nunca mais pode Divorciar dela Se o rapaz Tirou a virgindade Da moça O pai Ia decidir Qual O que ele tem que pagar Se vai casar Se não vai casar Se vai só pagar o dote E não vai casar O pai decide O pai da moça O pai da moça Decidia E aí Se ele decidir Você vai casar Porque se desonrou Minha filha Vai ficar casado E vai ficar casado Com ela Pro resto da vida Ele nunca mais poderia Divorciar dela A carta de divórcio Ali não seria usada Já o adultério Era pedejamento Então Você pode entender Que tem um pecado Mais grave Que o outro Em termos de consequência Em termos de punição Eu estava discutindo Sobre isso No Ibe ontem Oi Não, não É pedejamento Para o homem também Não É que o único O apedrejamento Que eu me lembro Da Bíblia É aquele que Trouxeram para Jesus Aquela mulher Não lembro se tem Algum ou outro Mas naquele Era um caso Onde não apareceu o homem Não quer dizer Que não era apedrejamento Você pode ler Na lei Que o homem também Esse homem Como ele tem adultério Dormiu com a mulher Do outro Pode saber que vai ser morto O próprio homem Matava você O próprio marido Matava você Você dormiu com a mulher dele Não, é escomodos Hã? É escomodos É, em alguns lugares Ainda se faz assim Você vai no sertão ali Vai mexer com a mulher Do outro Para ver se não acontece Então, assim Verdadei tem isso E aí Isso tudo procede do coração Então o coração Que contamina o ser humano Em todas as áreas Da sua vida Não é a comida Não é a mão suja É isso que ele está tentando Ensinar para os discípulos São essas coisas Que contamina o homem Mas começa a lavar as mãos Isso não contamina o homem Pronto, então O relato de Mateus 15 Termina aqui Vamos lá para o Marcos 7 Que ele conta mais Na história Só que ele dá Alguns detalhes Diferentes Eu falei Vale a pena ler Mas vai ter muita repetição Mas tem uns detalhes Diferentes Por quê? Lembra que O pastor sempre fala Que o Marcos É um judeu Escrevendo para gentios Mateus é judeu Escrevendo para judeu Então o judeu já conhece A tradição oral O judeu já conhece A lei O judeu não precisa De explicação Essas coisas Então a história Em Mateus É mais resumida No Marcos Ele explica mais Porque ele sabe Que quem está lendo É estrangeiro É gentil Então ele tem que explicar Um pouco mais Da tradição Então ele fala assim Marcos 7 Versículo 1 E ajudaram-se a ele Os fariseus E alguns dos escribas Que tinham vindo De Jerusalém E vendo que Alguns dos seus discípulos Comiam pão Com as mãos impuras Isto é Por lavar Os repreendiam Já dá esse isto é Aqui para explicar Para quem está lendo O que é mão impura É por não lavar E aí ele vai explicar No versículo 3 e 4 O contexto dos judeus Ele fala Porque os fariseus E todos os judeus Conservando a tradição Dos antigos Não comem Sem lavar as mãos Muitas vezes E quando voltam Do mercado Se não lavarem Não comem E muitas outras coisas Há que recebam Para observar Como lavar os copos E os jacos E os vasos de metal E as camas Então Eles eram muito assiados Muito limpos Aí os judeus Você vê que ele está explicando Como se fosse uma aula Ele está explicando Olha Os judeus fazem assim Quando eles voltam Para o mercado Ele está falando Para um outro grupo Ele está falando Para os gentios Explicando como Que os judeus fazem Mateus não precisava Explicar isso O leitor do Mateus Era judeu E já sabia Depois perguntaram Os fariseus Escribidos Por que não Andam os teus discípulos Conforme a tradição Dos antigos Mas comem o ponto As mãos Por lá E ele respondeu Disse As coisas que ele fala Mas ele colocou Em outra aula Vamos para o versículo Oito Porque Deixando o mandamento De Deus Retendes a tradição Dos homens A tradição mais importante Como o lavar Dos jacos E dos copos E fazeis Muitas outras coisas Semelhantes a estas Isso aí não tinha Lá no Mateus Então Ele condena Não só Esta Transformar em lei Você lavar As mãos Antes de comer Ele está falando Também Olha Vocês ficam aí Falando que tem que Lavar jarro Lavar copo E fazem outras coisas Então Ele está dando Uma crítica geral Assim Para a tradição oral Até para coisas Que são boas Como Lavar mão Lavar copo Lavar jarro Tudo bom Tudo correto Mas assim Não pode transformar Isso em religião Não pode julgar As pessoas Religiosamente Porque elas Não praticam Higiene Do jeito adequado Isso aí É questão De você educar A pessoa Olha Melhor Se fizer assim Porque você pode Pegar uma doença Agora Se transformar Isso em impureza Espiritual É errado Ele continua Explicando Ali Ali vai aparecer No versículo 11 A palavra corban Que eu tinha falado Mas vós porém Dizeis Se um homem Disser ao pai Ou a mãe Aquilo que poderias Aproveitar de mim É corban Isto é Oferta ao senhor Essa palavra corban Apareceu do Mateus Ele está explicando Aqui para o leitor Judeu também O que significa O corban Nada mais Lhe deixais fazer Por seu pai Ou sua mãe Você não está deixando Ele ajudar Seu pai Sua mãe Você está invalidando A palavra de Deus É o versículo 10 Invalidando assim A palavra de Deus Pela vossa tradição Que vós ordenastes E muitas coisas Fazeis semelhantes A estas E chamando-se Toda a multidão Diz-lhes Vós Ouvime vós todos E compreendei Nada há fora do homem Que entrando nele Possa contaminar Mas o que sai dele Isso é que contamina o homem Até carne de burco Eu não podia pensar Ah não Aí já é demais Linguizinha Bacon Aí já é demais Aí Os judeus Os próprios discípulos Ficaram Pensando Será que ele falou isso Mesmo que eu ouvi Que ele falou Jesus comia porco Não Ele estava debaixo da lei Ele come Animal permitido Pela lei E quais são Animais permitidos Pela lei Deixa eu ver aqui Levítico Vamos pegar aqui a lista Levítico Onze Eu acho É Aqui tem uma lista Dos animais Você pode Ah obrigado Irmã 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 Lavou as mãos Antes de pegar Essa água Estou brincando Essa água está ungida Está ungida Levítico Onze Falou o Senhor Falou o Senhor a Moisés E Arão Dizendo Fala aos filhos de Israel Dizendo Estes são os animais Que comeréis Dentre todos os animais Que há sobre a terra Dentre os animais Todo o que tem unhas Fendidas E a fenda das unhas Se divide em duas E pulmina Deles Comeréis Destes porém Não comereis Dos que ruminam Ou dos que tem unhas Fendidas O camelo Que rumina Mas não tem unhas Fendidas Este vos será imundo E o coelho Porque rumina Mas não tem as unhas Fendidas Este vos será imundo E a lebre Mesma coisa Ele vai falar do porco No versículo 7 Porque tem unhas Fendidas Mas não rumina Este vos será imundo Tá Ele continua Vamos ver Tem mais os animais Marinhos Versículo 9 De todos os animais Que há nas águas Comeréis o seguinte Todo que tem Barbatanas E escamas Cação tem escama Tubarão não tem Cação Não tem Não pode comer cação Alguém comeu cação Assim Nas águas Nos mares E nos fios Não Nesses comereis Mas todos os que não tem Barbatanas Nem escamas Nos mares E nos fios Todo o répte das águas Todo o ser vivente Caraságuas Eles serão Para vós A dominação Não pode comer Não Ele vai dar as aves Depois também Camarão não pode Não Camarão não tem Magatana nem escama Então não pode Gente Como é que é? Não Não tem casco fendido Então não pode Gente Só que Só que tem o seguinte Então Vamos ver Vamos ver o que Jesus falou Vamos seguir no Marcos 7 Ele falou que Não é o que entra Que contamina Versículo Marcos 7 Versículo 18 Ele diz Assim também Pode estar sem entendimento Não compreende Que tudo o que de fora Entra no homem Não pode contaminar Porque não entra No seu coração Mas no ventre E é lançado fora No esgoto Tornando puras Todas as comidas Então Ele considerou Puras todas as comidas Todas as comidas Inclusive Essas aí Que eu falei Ah não Alguém Algum judeu vai dizer Hoje estou pegando Cada judeu Eu amo os judeus Pode ficar tranquilo Mas Os judeus vão dizer Ah não Comida Na definição bíblica É tudo aquilo que Moisés disse Que pode comer Moisés disse Que não pode comer Não é comida Portanto As comidas São puras Jesus falou Comida é pura Mas porco não é comida Alguns vão dizer isso Acontece que Noé Discordo de você Vá lá em Noé Gênesis 9 Quando Noé sai da arca Versículo 3 Tudo quanto se move Que é vivente Será para o vosso mantimento Tudo vos tenho dado Como a erva verde A carne Porém com sua vida Isto é com seu sangue Não comereis Então pode comer Ele se move Qualquer animal Você pode comer E os judeus Na verdade Eles vão dizer isso A respeito dos gentios Você pegar Eu vou conversar Com o Rabino Rabino da linha Pelo menos o Rabino da linha Nem noa Ele vai dizer isso Ele vai falar Você é gentil Você pode comer Noé deixou Você pode comer O judeu Nós judeus Não podemos Mas você que é gentil Você pode Porque Noé deixou Não pode comer O animal vivo Se está ainda com sangue Isso é maldade Você não pode Mas o animal morto Se escorreu o sangue Está mortinho Ele dá para Moisés Mas dá para o povo de Israel Para Moisés E a descendência de Israel Os gentios Continuam debaixo Da permissão de Noé Eles dizem Você tem que guardar As leis de Noé Não de Moisés Isso o judeu diz A respeito dos gentios E Jesus está ensinando Na verdade Mesmo você sendo judeu Isso aí não vai te contaminar Isso é a tradição Do seu povo Você vai guardar Tudo bem Mas Jesus Não comeu Mas espiritualmente Ele contamina Por quê? Porque quebrou o mandamento Se o judeu Debaixo da lei Comece Ele estaria Em desobediência A Deus Desobedecer A Deus É pecado A comida em si Não é impura É desobedecer Era Deus Que é impuro Então se o judeu Comece o cação Debaixo da lei Ele estaria em pecado Mas não porque o cação É impuro É porque Deus proibiu Então se ele Fizer algo Que Deus proibiu Então ele está em pecado sim Paulo A gente não vai ter tempo De ler Mas o Paulo Ele discute isso Muito bem No capítulo 14 De Romanos Eu vou ler só Um ou dois versículos O certo seria A gente repassar O capítulo todo Mas ali Você tem o contexto De comer carne Comer legume Ele diz bem claro Que você pode comer carne Mas versículo 14 Do capítulo 14 Romanos 14 Ele diz Eu sei Fala judeu É fariseu Rabino é Eu sei Estou certo No Senhor Jesus Que nenhuma coisa É de si mesmo É imunda Espiritualmente Fisicamente Você comeu porno Mal passado Você vai pegar Uma solitária Pode morrer disso Mas espiritualmente Nenhuma coisa É imunda De si mesma A não ser Para aquele Que a tem Por imunda Para esse É imunda Mas se você ainda Continua considerando Imunda Então não coma Porque vai ser pecado Se você comer Versículo 23 Mas aquele que tem dúvidas Se come Está condenado Porque não come por fé E tudo que não é de fé É pecado Na lei Era proibido E se comesse Seria pecado Nós que não estamos Embaixo da lei Não tem essa lei Sobre nós Então Você pode comer Se comer Não há pecado Mas se você Achar que está Embaixo da lei Que não pode comer Se você comer Está pecando E está impuro Sim Não porque o animal É impuro Mas porque Você desobedeceu A Deus no seu coração Você foi rebelde Contra o seu entendimento Primeiro Desculpa A irmã tinha levantado Depois eu falo Eu deixo a palavra A irmã tinha levantado A irmã tinha levantado A irmã De ouvir Dá Qual é Qual é Qual é A opção De Deus Com relação A bebida Bebida Eu também não tenho Tanta certeza Assim Teria que perguntar Para o Rabino Sobre o álcool Tem dias Que você não pode Tomar Tem os dias sagrados Que você não pode Ter nada fermentado Então O vinho é fermentado Você não pode tomar Mas assim No dia a dia Em geral Eu creio que eles Não tem proibição Contra isso Mas eu também Não tenho certeza Não Agora sim Uma Catarina Sim Você vê que naquela Quando ele vê os animais Impuros Descendo em atos Ali né Aqueles animais Aquela visão E Deus fala Mata e come né Ele fica escandalizado Ainda Ele não Comer isso né Se ele comesse Com dúvida Seria pecado Ele precisa De uma Confirmação De Deus De que ele pode comer Porque até então Nunca tinha comido Então de fato Você tem uma transição Ali no final Depois da morte de Cristo Você começa a nova aliança E na nova aliança Essas dietas Não são parte da lei Da lei de Cristo Né Oi Não E isso tem lá Aquela decisão Do concílio Ele fala Vocês não podem Impor a lei Sobre os gentios Ali Muitas das questões De hoje Estão sendo debatidas Nas igrejas E no Youtube Em todo lugar O que o pessoal Fica falando Você não pode Comer carne No corpo Você não pode isso Tudo seria resolvido Se as pessoas Voltassem Ali para o livro de atos Porque tudo foi discutido A gente já passou Por tudo isso A igreja já teve Essa crise Como não como Como não como Sábado ou não sábado Isso aí já foi discutido Já houve essa crise Já foi resolvido Em atos 15 Né Onde eles Debateram ali Acaloradamente A questão E chegar A conclusão Os apóstolos Não vamos Impor essas coisas Da lei cerimonial Para os gentios A não ser Comida Sufocada É com sangue E moralidade E alguma outra coisa Como? Relação sexuais Relação sexuais Ilícitas É Por isso que é muito comum Entre os pagãos Talvez o cristão Ficasse na dúvida Se pode ou não pode Deixa bem enfatizado Isso aí Oi Então Isso é mais uma tradição Que virou lei Se você comesse carne Na véspera da semana sábado Agora Eles estão Provavelmente Na sexta-feira Agora é só na sexta-feira Eu não tenho tanto conhecimento Da tradição católica Era 40 dias sem carne Agora é só sexta-feira Sábado Não Não era Era quarta-feira De fim E sexta-feira Sábado Agora é só Dereções É Mas o irmão João Júlio Lá no contexto dele Lá em Minas Era quaresma toda Então tem alguns católicos Que são mais Mais tradicionais Eles respeitam a dieta Na quaresma toda Mas enfim Nós respeitamos a tradição deles Se for só tradição Eu quero me abster Porque eu vou pensar em alguma coisa A respeito de Deus Não tem problema Agora você dizer Que os outros estão em pecado Por causa disso Aí é que é problema Oi Eu perguntei da bebida Porque assim Lá no meu horário Tem uma pessoa Eu não sei se ele é um pastor De uma igreja Ou ele não é pastor Mas parece que ele é pastor Então ele vai para a igreja Que terno Para a vida Assim Todo o condomínio Ele convida Essa pessoa para ele Isso mudou o livro E durante a semana Ele põe bermud A camiseta E anda pelo condomínio Com a batinha de cerveja Todo o conteúdo perto Então Não é a bebida Que as pessoas Seriam pecado Você tem que conhecer O contexto Do seu povo Se isso vai gerar escândalo Você não pode fazer E eu creio que aqui Você não deveria fazer isso Pelo pouco que eu conheço Da cultura de São Paulo Isso aí não é aceitável Mas enfim Não vou criar a lei também Disso Não vou jogar pedra no outro Depois contra todo O tipo de mulher Nascer no tempo Porque todo mundo fala Você também não é Então É muito Esse cuidado Que o Paulo fala aqui O versículo Eu vou terminar com isso aqui O versículo 21 Bom é não comer carne Nem beber vinho Não Vou pegar o 20 também Não destruas por causa da comida A obra de Deus É verdade que tudo é limpo Mas mal vai para o homem Que come com escândalo Bom é não comer carne Nem beber vinho Nem fazer outras coisas Em que teu irmão tropece Ou se escandalize Ou se enfraqueça O princípio que nós temos É esse aqui Ok irmão Vou passar a palavra Para o irmão Mano Próximo dia